E a reportagem do SBT Noticidade hoje está aqui na residência do paciente do município e do estado José Geraldo Ferreira Lima e sua esposa, a Vanilde, pra falar sobre um problema que eles vêm vivendo há dois anos, há mais de dois anos na verdade, quando ele sofreu um acidente no seu trabalho ao pegar um cimento. Esse problema vem se estendendo desde então e só prejudicando o estado de saúde. Geraldo hoje em dia já quase não consegue mais andar, tem muita dificuldade e enfrenta dores severas. Ele não consegue realizar a cirurgia mesmo tendo um pedido de urgência do médico. E isso vem acontecendo devido a um problema que aconteceu na regulação ali, porque essa demora não é comum nesse tipo de procedimento ainda mais quando se trata de urgência. A Vanilde explicou pra gente que desde que o Geraldo sofreu o acidente, vocês deram o encaminhamento necessário, mas infelizmente as coisas não andaram até agora, né Vanilde? Não, até hoje não. Sempre corri atrás, sempre vou na Secretaria de Saúde, eles me atendem, aí falam pra mim que vão entrar em contato com o hospital, aí eu espero, ah te dou, você me estudar três dias, eu dou os três dias, volto lá, às vezes os funcionários nem me atendem, às vezes quando me atendem, falam coisas que eu não acredito mais, né, porque já com dois anos, falam, ah eu vou ligar no hospital, aí eu vou atrás, eu vou em Cuiabá, eu vou conversar lá no hospital pra ver o que eu tenho que resolver, eu espero dois, três dias, aí eu volto lá de novo, eles não me dão retorno nenhum, e nisso aí tá minha luta já há dois anos. Tá certo, a senhora se lembra que, assim que recebeu já os primeiros exames que confirmaram o problema, que tinha indicação pra cirurgia, a senhora levou esse papel diretamente pra eles, né? Só que infelizmente somente esse ano a senhora descobriu que ele não tava na regulação. Sim, no mesmo dia que eu levei ele no médico, o médico falou que ele precisava da cirurgia, eu trouxe ele aqui em casa, fui na secretaria, cheguei lá, dei a entrada normal, lá na secretaria, aí eu achando que tava demorando demais a cirurgia, já um ano e pouco, não saía essa cirurgia, eu fui lá na secretaria, cheguei lá na secretaria, procurei a funcionária da secretaria, ela falou pra mim que ele tava regulado, né? Aí eu fui através de uma amiga minha, foi que eu descobri que ele não tava regulado, na central de vaga eu fui correr atrás, aí que eles me passaram que ele não tinha regulado, isso já ia fazer dois anos, aí agora eu comecei tudo de novo, fui atrás do médico, corri atrás do médico, corri atrás dos papéis, e entrei tudo de novo agora, e agora ele tá na fila, igual eles falaram, ele tem que seguir a fila, mas que fila? Uma fila que dois anos nunca andou? Ou seja, a senhora na verdade tava achando que tava tudo certo, o pessoal da secretaria entrava em contato com vocês, pra outros procedimentos, consultas de rosetina, exames, mas sobre esse suposto problema que ela disse que teve aí, eles não te avisaram, e os papéis dele inclusive desapareceram, né? Nunca, sempre eles me ligavam, quando tinha exame dele, eles me ligavam, eu ia lá, buscava o papel, às vezes, ah, tem consulta, eu preciso pegar algum papel? Eu preciso, eu ia lá, automaticamente pegava o papel dele, vinha, levava ele no médico, tudo certinho, mas da cirurgia nunca me avisaram, nunca me avisaram, e eu descobri por conta, porque já tinha um ano e pouco, e ele só sentindo dor, só sentindo dor, e eu correndo atrás, falei, eu vou atrás pra ver o que tá acontecendo, né? Já um ano e pouco, quase dois anos essa cirurgia não sai, cheguei lá na secretaria, foi que eu descobri que ele nunca tinha sido regulado, e sumiram com o papel dele, o papel que o médico deu da cirurgia. Aí nós tivemos que correr atrás de tudo de novo, aí tem o quê? Tem uns três ou quatro meses que nós começamos tudo de novo, e ele vai ter que enfrentar a fila igual o médico lá de Cuiabá falou, mas que fila é essa? A fila que nunca andou até hoje, dois anos já vai pra se estendendo, e ele nessa situação, dois anos eu correndo atrás da cirurgia dele, né? Mas que ele tá machucado, já vai pra quase três anos. Agora o médico disse que o caso dele é de urgência realmente, o problema era numa perna e já foi pras duas. Sim, porque no caso, quando começou, era numa perna, só na perna direita, e agora o médico falou que a situação dele é grave, que a situação dele, que ele já não tem mais as cartilagens, entendeu? E agora em vez de fazer o procedimento, fazer, pôr a prótese numa perna, vai ter que colocar nas duas. Vai fazer uma cirurgia depois de seis meses, que vai fazer a cirurgia na outra perna, entendeu? E eu corro atrás, corro atrás, e eles não me dão posição nenhuma. Quem falhou com nós foi eles. Entendeu? É só o que eles falam pra mim. Tá certo. Agora, Sr. Geraldo, explica pro pessoal que tá em casa, pra todo mundo aqui, que a gente tá cobrando essa situação, porque o problema aconteceu, um acidente de trabalho, depois de uns dias o senhor tava sentindo muita dor, foi até o hospital, né? Que problema que foi esse que aconteceu com o senhor? Então, há dois, três anos atrás, eu machuquei no trabalho, daí comecei a sentir umas dores, umas dores não tão graves, até agora. Daí eu procurei um médico, aí ele me pediu uns exames de imagem, um raio-x e uma ressonância. Na ressonância, ele viu que era uma... o meu problema era menor do que tá agora. Daí ele fez o papel, nós encaminhou pra Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde consumiu com o papel, que na época era um procedimento cirúrgico, porque o médico me explicou, pela minha idade, esse procedimento não precisava de prótese, não precisava... era só fazer o procedimento, eu já ficava 100%. Daí, como ele sumiu com o papel e demorou esse tempo todo, eu forçando de uma perna, aí agravou a outra, agora tô com problema nas duas pernas e correndo o risco de ficar agravado mais o problema. O que vocês querem, então, é que a Secretaria, a ARC também, com as consequências, ajude vocês a conseguirem o quanto antes a cirurgia que já era pra ter acontecido, né? É, só o que eu quero, é que eles corram atrás da cirurgia dele, no caso da vaga do hospital, pra internar ele e ele fazer a cirurgia pra ele voltar a ser o que ele era antes, é só o que eu quero. Eu tô aqui, eu não tô pra procurar briga com ninguém, nem com secretária, nem com ninguém da Secretaria de Saúde, a única coisa que eu quero, que eu tô fazendo questão, é dar vaga pra operar ele, da cirurgia dele, é só o que eu quero. A senhora acredita que se ele tivesse ficado desde o começo na regulação, como não ficou, ele já teria sido operado, né? E agora tá com esse problema aí, né? Sim, se ele tivesse dado entrada na cirurgia dele, quando o médico deu o papel que nós fomos na secretaria, né, que eu entrei com o pedido já da cirurgia dele, se ele tivesse regulado ele naquela época, ele já tinha operado. Não tava esperando dois anos pra sair uma cirurgia. Aonde que uma cirurgia dessa vai demorar dois anos pra sair, né? Inclusive, o médico que atendeu ele em Cuiabá disse que o caso era de urgência e que operam bastante pessoas sobre a situação, já que se trata de urgência, né, no Estado. Se tivesse feito antes, com certeza já teria saído a vaga. Sim, o médico falou que a situação dele é grave, como o papel dele tá tudo como urgência, ele falou que ele já devia já ter feito essa cirurgia, né? Que, no caso, como tá urgente, a secretaria já devia ter corrido atrás, já ter arrumado a vaga e ele já era pra ter operado, não era pra estar esperando dois anos. Pra quem não sabe, o José tem 28 anos de idade, uma pessoa trabalhadora, que, infelizmente, sofreu esse acidente. Nós entramos em contato com a secretaria e eles responderam com essa nota que vocês vão conferir a partir de agora. Muito bem. E a nota diz o seguinte. A Secretaria Municipal de Saúde comunica que o paciente José Geraldo Ferreira de Lima foi atendido pelo médico ortopedista e, após a avaliação, foi dado devido encaminhamento. Por se tratar de uma cirurgia de alta complexidade no quadril, procedimento que não é realizado em Campo Verde, a cirurgia necessariamente deverá ocorrer via Estado de Mato Grosso. A Secretaria Municipal esclarece que o procedimento já se encontra regulado. A Central de Regulação e o Hospital de Execução farão contato com o paciente conforme a disponibilidade da vaga. Essa é a nota enviada pra nossa reportagem e pra você, telespectador, que acompanha o Noticidade. A Secretaria Municipal de Saúde é a nota